Delegacia de junta de furtos e roubos, agora nem a zona rural mais, polícia civil. Quatro meses de trabalho de acordo com o delegado, vocês vão ver o que eles conseguiram apreender. E tem três pessoas presas, acusadas de uma série de crimes. Entre eles o Anderson Vieira Freitas, Wesley Gonçalves e uma mulher, Renata Ribeiro. E tem um foragido, Vanderlei Neto, que a polícia ainda não conseguiu pegar. Vem com a gente, vem cá, você vai ver o tanto de coisa que tem aqui. Olha só aqui, ó. Aqui na sala, ó, pessoal, está todo mundo aqui. Dele ser só um pouquinho, doutor? Olha só. O tanto de material fora o que está lá na sala do delegado. Todo esse material foi apreendido, as informações que a gente tem. Quatro meses de trabalho da polícia civil. As informações que nós temos é que o Anderson Vieira Freitas, que é aquele rapaz ali, ó. Segundo o delegado, só de furtos de veículos, suspeita aí, diz que ele está sendo um dos maiores responsáveis pelo furto de veículos na cidade de Uberlândia. Esse indivíduo a gente começou a monitorar ele agora e rapidamente assustamos com a grande quantidade de veículos que ele furta. Diariamente, diariamente. Que a gente vê o número de óculos, o número de aparelhos de som automotivo, de rodas de veículos. Eles tiravam as rodas dos veículos em plena via pública. Tiravam duas rodas e furtavam outro veículo para completar o jogo, porque não conseguia tirar as quatro rodas. Inclusive o Anderson, ele estava preso. Ele saiu do presídio em outubro do ano passado, acusado de tráfico de drogas e também de furto. Depois que ele saiu, a polícia fez um levantamento, os furtos aumentaram mais de 40% na cidade de Uberlândia. Os advogados estão acompanhando. Vamos aguardar a finalização do inquérito através do doutor Wesley, para a gente tomar as conclusões. Tem muitas coisas aqui, tem muitas pessoas presas. Qualquer tipo de fato que eu vou falar aqui agora vai ser precipitação da minha parte. Então vamos aguardar o relatório final do delegado. No caso da esposa dele, a Renata, ela está até separada, tudo, mas o envolvimento dela, doutor? É simplesmente como você mesmo disse, é a esposa, não tem envolvimento nenhum com crime algum. É, e na verdade é uma receptação da modalidade culposa, já que ele não tinha conhecimento de que o produto era produto de furto. Essa questão já está sendo levantada com o doutor Wesley e é tranquilo quanto a essa tomada de posição. Ele já tem passagens pela polícia? Não, não, ele é primário, não tem passagem nenhuma. Essa é uma das preocupações dele, inclusive, de estar maculando o nome dele no mercado, por ser novo, né?